Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Brasília recebe hoje e amanhã a Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. O presidente Michel Temer tem reunião com os presidentes dos países do grupo. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. JP, me diz uma coisa, o novo secretário-geral da ONU também vai participar dessa conferência? Vai sim, viu, Leandro, exatamente. Inclusive, agora há pouco, o presidente Michel Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto, na rampa do Palácio do Planalto, o português Antônio Guterres, que foi eleito, como você falou, secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Ele vai substituir o sul-coreano Ban Ki-moon, à frente da ONU, a partir de janeiro de 2017. O português veio ao Brasil, como você falou, para participar também da 11ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Agora, o presidente Michel Temer também mantém uma série de outros encontros, agora pela manhã e no início da tarde. Agora, o presidente Michel Temer está justamente aguardando, aqui na rampa do Palácio do Planalto, a chegada do presidente português, o colega Marcelo Rebelo de Souza, que também veio ao Brasil para participar da 11ª Conferência da CPLP. A gente lembra aí que a CPLP reúne nove países membros, além do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e também o Timor-Leste. A gente vê aqui o presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, chegando nesse momento, subindo a rampa ao lado de parte da comitiva portuguesa e sendo recebido, então, no alto da rampa, pelo presidente Michel Temer em uma cerimônia antes do encontro que eles vão manter em privado aqui no Palácio do Planalto. Agora, os dois seguem, então, para esse encontro, essa reunião privada que os dois vão manter no Palácio do Planalto, no gabinete presidencial. Então, esse é o segundo encontro que o presidente Michel Temer já mantém aqui no Palácio do Planalto, antes do início da conferência dos chefes de Estado e de Governo da Cplp. Como eu falei antes, o presidente já havia recebido o secretário-geral eleito da Organização das Nações Unidas, o Antônio Guterres, agora se reúne, então, com o presidente português, Marcelo Rebelo de Souza. E aí, na sequência, Michel Temer, ainda pela manhã e no começo da tarde, tem mais três encontros com lideranças estrangeiras que vieram ao Brasil para participar dessa conferência. Daqui a pouco, a partir das 11h30, Michel Temer recebe o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. A partir de meio-dia, o presidente tem um encontro com o vice-presidente de Angola, Manuel Domingos. E a partir de meio-dia e meia, Michel Temer recebe, então, o presidente do Timor-Leste, Taur Matanhuac. Tudo isso, como eu falei, antes do início da conferência dos chefes de Estado e de Governo da Cplp. E aí, na parte da tarde, então, a partir das três horas da tarde, Michel Temer comanda a agenda da Cplp, que acontece aqui em Brasília. A partir das três da tarde, então, está previsto uma cerimônia de recepção dos chefes de Estado e de Governo que vieram ao Brasil, uma fotografia oficial, uma sessão solene de abertura dos trabalhos. E aí, a primeira sessão de trabalho dos chefes de Estado e de Governo. Tudo isso acontece na parte da tarde, no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, aqui em Brasília. E aí, já na parte da noite, Michel Temer oferece um jantar em homenagem aos líderes, chefes de Estado e de Governo que vieram ao Brasil. Esse jantar acontece a partir das oito horas da noite, no Palácio da Alvorada. Só lembrando que a conferência acontece no Brasil, já que o Brasil preside temporariamente o grupo, a Cplp, no bienio 2016-2018. Então, representa aí uma oportunidade para que o país possa apresentar à comunidade as propostas para esse período. Leandro, volto com você. Obrigado, JP, pelas suas informações. E do Palácio do Planalto, vamos agora ao Itamaraty, onde vai acontecer a conferência. Quem está lá é a repórter Mara Knopp e tem as informações para a gente. Oi, Mara. Olá, Leandro. Como você disse, hoje e amanhã, o Brasil recebe a 11ª conferência de chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Essa organização internacional, ela pretende aprofundar a amizade mútua e a cooperação entre os nove países membros. Como o João Pedro acabou de dizer aí, fazem parte dos países dessa organização internacional, a Cplp, além do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O Brasil vai assumir a presidência desse grupo pelos próximos dois anos. Também nessa reunião que vai acontecer, nessa conferência, haverá a discussão sobre a Declaração de Brasília, que estabelece o plano de trabalho da organização para os próximos anos. O tema da conferência é a Cplp e a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável em 2030. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Legenda Adriana Zanotto